Você pensa e você sente, mas se na hora que você for aplicar a Palavra de Deus na sua vida, você não souber separar o racional do emocional, a Bíblia para você não vai funcionar, porquê bispo? Porque o seu coração e a sua mente são as fontes que dão direção a você para que você tome decisões na sua vida. Só que, o que Deus te deu para te dirigir na hora de tomar decisão é cabeça, raciocínio. Quantas pessoas fazem burradas, trocam de marido, trocam de esposa, erram e depois para justificar a burrada feita, diz assim, eu não mando no meu coração, por isso que você está derrotado, você tem que mandar no seu coração sim.